Agora, para a gente debater um pouco mais, aprofundar um pouco mais também nos assuntos que a gente tem hoje, sobre investimentos, sobre como a gente fomenta, o primeiro painel é justamente sobre isso, inovação na hora de investir e fomentar. Então, vou convidar, primeiramente, o Rodrigo Franco, da Calça Focada, por gentileza, vem para cá, que é o nosso mediador desse painel. Obrigada. Francisco Salvatelli, da Gridex, por favor. Obrigada, Rodrigo. Lívia Ralax, portfólio manager da Oxigea. Por favor, fique à vontade. Tatiana Botelho, cofundadora e diretora do Instituto Guaí Ventures. A Tatiana está lá em cima, está vindo. Obrigada, Tatiana. E Tomás Bruginski, gerente de Relações Institucionais da FAPESP. Esse painel de peso. Muito obrigada. Rodrigo, pode iniciar. Vou deixar o microfone aqui de suporte. Bom, pessoal, depois de uma palestra dessa, uma resposta aqui, acho que tem bastante coisa para a gente debater. Quero agradecer aí os convidados para o painel, eles vão se apresentar em breve. Primeiro, me apresentando aqui, eu sou líder de tecnologia da Calça Focada, nos últimos anos aí, construindo junto com o time, as startups deep techs que estão no nosso portfólio. E, bom, é um prazer, casa cheia, assim, realmente muita alegria, desde o primeiro fórum, a gente vê que está ganhando tração e a gente realmente precisa trocar. Tem bastante assunto para discutir. Introduzindo, então, o assunto desse painel, e aí depois eu passo aqui para os nossos convidados se apresentarem cada um. Bom, a temática é a inovação na hora de investir e fomentar. A gente está muito bem representado aqui e bem diversificado, na verdade, que vai dar bastante pano para a manga aqui para a gente conversar. E só lembrando, a gente, como o Diogo falou, o Paulo falou, a gente vem de uma discussão prévia do ano passado, certo? Isso resultou num manifesto e a gente está desdobrando esse manifesto ao longo desses eventos nesse ano e, obviamente, vamos querer fazer isso ao longo dos próximos anos também. Só lembrando que o nosso manifesto, quem quiser acessar, vai ter o QR Code depois para acessar. Ele traz temas diversos, tem bastante assunto para todos os temas que vocês quiserem, desde conectar diferentes investidores, como nós estamos fazendo aqui, instrumentos, novos instrumentos, inovação dos instrumentos de investimento, mais diversidade na hora de investir, seja diversidade de gênero, diversidade de... enfim, desde regiões diferentes do Brasil e assim por diante. capital paciente é um assunto que tem ganhado também bastante relevância nos últimos tempos. E capacitação. Foi falado um pouquinho aqui de capacitação, o próprio Afonso discutiu um pouquinho o que impactou ele ali no começo. Então, é bem interessante a gente ouvir histórias reais, porque a gente às vezes acha que é um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença aí na vida de um cientista ou mesmo de um empreendedor. A gente vai ter também a ideia que a gente extrapole a discussão de hoje, tanto aqui como nos próximos dias. Então, a gente vai ter aí no ambiente online também um fórum para vocês participarem. De repente, a gente não vai conseguir discutir tudo aqui. E aí fica para a gente, então, extrapolar essa conversa. E a Wilinka faz um trabalho sensacional em relação a esses inputs que a gente faz no fórum. Então, a gente está aqui hoje discutindo esses temas que são desdobramentos do fórum passado e a gente vai continuar. Então, a contribuição de vocês em termos de o que vocês querem ver, que temas vocês querem discutir, provocações a serem feitas, podem ser feitas aqui, a gente vai ter um espacinho no final, mas também podem ser feitas online. E a gente traz isso aqui nas próximas conversas, no próximo evento. Tem um QR Code ali em cima. O pessoal está fazendo assim, aponta para lá. Tem um QR Code ali em cima. Então, quem quiser, já pode ir participando agora. Obviamente, não vai dar para a gente trazer, a gente já tem aqui um pouquinho o roteiro, mas fica para a gente fomentar essa discussão aqui e além. Tá bom, pessoal? É isso. Então, agora eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem rapidamente aqui. Então, começando pela minha esquerda, e a gente vai seguindo. Olá a todos. Eu sou o Francisco Salvatelli, da GridX. Obrigado ao Wilinka e ao Carlos Focado pelo convite. Acho sensacional que isso esteja ocorrendo e cada vez ver mais o que fizeram, o que vêm fazendo com o manifesto. Parabéns. É muito, muito legal. A GridX é uma company builder, é um fundo, basicamente. A gente investe em pesquisa, em equipes científicas que queiram empreender em base a esse conhecimento científico em diferentes áreas de biotecnologia. E fazemos isso em América Latina desde 2017. Bom, gente, prazer. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouco mais de Deep Tech, esse universo que eu ando me aprofundando aqui nos últimos anos. Eu sou Head de Portfólio da Oxidia. Para quem não conhece, a Oxidia é o Corporate Venture Capital da Braskem. E a gente tem aqui como grande proposta de valor encontrar oportunidades de investimento em empresas de base tecnológica que estejam tentando resolver os desafios de sustentabilidade na cadeia da indústria e de transformação digital também nas atividades industriais. Bom dia a todos. Meu nome é Tatiana Botelho. Eu sou fundadora e diretora do Instituto Guaí Ventures. Eu queria primeiro agradecer muito o convite. E é um prazer enorme estar aqui conversando com esse painel. O Instituto Guaí Ventures é uma fundação, é uma associação sem fins lucrativos, cuja missão é apoiar as startups. Bem no comecinho, a gente pré-seed que estejam desenvolvendo tecnologias que tenham potencial de dar escala para solucionar problemas ambientais globais. Bom dia, obrigado a todos. Obrigado pelo convite do Milink. Eu acho que a FAPESP relativamente dispensa apresentações. A FAPESP é o que vocês conhecem. É uma powerhouse de apoiar a pesquisa científica no estado de São Paulo. Eu estou vindo para a FAPESP para ajudar uma ação que o conselho da FAPESP decidiu há dois, três anos, de ampliar e estabilizar e tornar mais institucional o apoio à inovação e apoiar um programa que a FAPESP já tem, bastante sólido, que é o PIP, e ver de que maneira você consegue potencializar essas empresas, exatamente as empresas DeepTag. Muito bom. Vamos começar então, vamos começar pelo Fran aqui. Fran, vocês têm uma estratégia de capital paciente na Gridex. Como é que vocês desenharam isso e como é que está lidando com as incertezas das DeepTags? Bom, o que hoje fazemos na Gridex vem de aprendizado. Basicamente, o Matias, que é o fundador e o CEO da Gridex, ele ficou durante três anos, queria investir em ciência, ficou três anos entendendo esse ambiente da ciência, como esses projetos estavam na academia, tentou fazer alguma coisa, não conseguia, e a partir daí, esses três anos foram de estudo de o que estava acontecendo no resto do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, como funcionava isso, e depois trazer isso e adaptar a realidade nossa, na América Latina, começando por Argentina, começamos lá. E foi em 2017 que foi feito o primeiro investimento. E esse primeiro investimento, o que procurava fazer, o que procurava fazer, então, era entendendo a situação onde a gente estava. A gente sabe que tem que trocar, mudar a matriz produtiva na que a gente hoje está inserindo. Então, tem uma enorme necessidade global e em todas as indústrias tem. Por outro lado, sabemos, vivemos em um mundo capitalista, então, temos que aceitar e lidar e ver como a gente se inserir nisso para trazer o melhor dessa parte. E, por outro lado, temos a ciência. A ciência que, nos últimos 15, 20 anos, teve enormes progresso em diferentes tecnologias, diferentes áreas de conhecimento que permitem fazer ciência de fronteira em qualquer laboratório do mundo, sempre e quando tendo conhecimento. Unindo isso e o conhecimento científico, a capacidade científica dos cientistas na América Latina, foi formando esse modelo que a gente tem de company building. Então, entendendo o venture capital como uma ferramenta para financiar a ciência, juntamos essas boas práticas de venture capital e trabalhamos muito no desenho. E isso faz com que trabalhar no desenho da empresa, a gente entende que é a forma, adaptando a esse mercado de venture capital, é a melhor forma de maximizar as probabilidades de sucesso dessa empresa. E, basicamente, esse desenho trabalha sobre a definição do problema, a proposta e a equipe. Isso parece fácil, mas para maximizar isso e para colocar na trilha de venture capital as empresas, precisa de um trabalho muito profundo na forma de pensar dos cientistas, na forma de pensar dos empreendedores e como a gente vai trabalhando isso um a um, um projeto a um projeto para encaminhar nessa trilha. E depois é o mercado que vai ir puxando ou entendendo se as empresas vale a pena seguir. O caso da Harmony é super legal, eu não conhecia, o outro dia o Eduardo nos colocou em contato, mas temos que entender essa ciência onde está, essa originalidade, a disposição para empreender e buscar as melhores ferramentas que a gente possa ter. O de RISC, que falava o Diogo, é justamente trabalhar nesse desenho entendendo quais as probabilidades, quais as possibilidades que temos para frente. E a gente, a falar a verdade, todos estamos aprendendo, a gente aprende todo dia, todo dia a gente revisita o nosso processo e vai aprimorando ano a ano. E não é que tivemos nenhum aha moment, é mais entender como funciona, achar as dificuldades e ir buscando alternativas a isso. Afinal, é só o segundo fórum de IPTEC, né? Então, estamos no começo aqui também entendendo o nosso caminho. Legal. Lívia, na Oxygen, vocês têm algumas abordagens, né? Você estava comentando comigo. Então, como é que funciona? Conta um pouquinho como é que são as peculiaridades, o que isso tem a ver um pouco com as fases ali do early stage das IPTECs? Conta um pouquinho. Vamos lá. Acho que dentro da Oxygen, a gente se estruturou, diferente de outro, enfim, da maior parte dos corporate venture capital, a gente tem três mecanismos para interagir com startups. Que é justamente pensando que maturidades diferentes exigem recursos diferentes, para aceleração. Então, a gente tem o tradicional corporate venture capital, que a nossa estratégia é investir em empresas que já, enfim, têm um produto, que já encontraram um product market fit, que já estão ganhando escala. E aí, se você pensar, por exemplo, na tese de sustentabilidade, né? A gente, enquanto uma indústria do plástico, a gente está olhando, claro, para o desenvolvimento de novos materiais. Então, enfim, sweet spot é a gente achar alguma tecnologia, algum novo material que já foi criado, que já está em escala, né? E que está ganhando tração. E aí, nesse sentido, o que a nossa plataforma faz? Além do investimento, a gente também tem um time de experts que ajudam a escalar processos, suspensar melhores formas de produção e etc. E, além de toda uma rede de apoio aqui do ecossistema, que a gente tem desenvolvido uma série de parcerias para aportar mentorias e abrir portas, né? Mas o que a gente tem percebido é que, principalmente no Brasil, a gente não tem esse tipo de tecnologia nesse nível de maturidade. Então, a gente tem outros dois mecanismos para interagir. Um deles é o programa de aceleração. Então, no programa de aceleração, a gente vai lidar com aquele pesquisador, com aquele empreendedor que estão com a primeira versão de MVP. E é superinteressante, porque a gente tem interagido com algumas deep techs na parte de hardware para transformação digital. E aí, o que a gente tem percebido? A trajetória é muito parecida. Como são desenvolvimentos longos, de alto capital necessário para rodar, são empresas que, via de regra, são empreendedores que, via de regra, desenvolvem uma solução muito complexa para um grande cliente, muito apoiado por programas como FAPESP, FINEP, Embrapi, etc. E aí eles chegam num ponto que a empresa é saudável, o produto é super bem visto pelos clientes, mas quando eles querem entrar numa roda de VC-track, uma trajetória de VC-track, eles não têm como ganhar tração. Porque é tudo muito tailor-made, e os desenvolvimentos e as adaptações são muito longas. E aí, para essas, o que a gente tem visto, que a gente consegue agregar muito, trazendo, claro, além do investimento, um apoio na definição estratégica de como organizar a estrutura. Então, assim, como você trabalha? Uma esteira de desenvolvimento, apartada de uma esteira de go-to-market, para aquele produto que já está na prateleira e que você pode dar tração, entendendo o mercado, entendendo quem é o cliente, que às vezes é um conhecimento que ele não está tão casado no desenvolvimento tecnológico. E aí, por último, a gente tem o nosso programa de incubação, que a gente tem feito alguns testes aqui agora, estamos tentando costurar as primeiras conversas, para que a gente consiga pegar ainda pesquisadores que estão desenvolvendo experimentos em bancada e trazer um pouco dessa camada business ao longo desse desenvolvimento, para que a gente já consiga ir vendo o fit que vai ter com o mercado, enfim, viabilidade econômica de tudo o que está sendo desenvolvido ainda no início de desenvolvimento, e tentar aproximar um pouquinho melhor essa visão business da visão técnica, que geralmente ela anda tão descasada. Então, a gente começou uma série de conversas, estamos falando com alguns ICTs, estamos falando com algumas entidades, para a gente entender os projetos e ver se a gente consegue amarrar uma metodologia para explorar essa plataforma de incubação. Muito legal. Então, eu estou entendendo que tem uma espécie, não vou chamar de esteira, porque pode ser que tenha ali, não é tão linear às vezes, a gente sabe disso, mas estou entendendo que tem, então, uma estratégia desde a bancada ali até um determinado... E no melhor dos mundos, a gente começa a interagir com algum pesquisador na bancada e vai até o fim. Leva ele até o fim, pega na mão. Legal, muito bom. Tatiana, para você, uma pergunta aqui. Então, a gente sabe que, em termos de deep tech, a gente empoderar, o manifesto traz isso, empoderar o capital social privado, esses investimentos que a gente tem, que não são só fomento, mas o interesse do próprio investidor privado em apoiar deep techs, que a gente sabe que tem um ciclo maior. Então, o de-risking, ele demora mais tempo também. E de onde surgiu a ideia da Guaí? Como vocês atuam nisso? Vocês miram ali o Vale da Morte. Como é que vocês atuam? Explica um pouquinho. Então, a gente começou... Eu trabalho na área ambiental há 25 anos. E ter mudanças radicais em escala urgentemente, eu acho que essa necessidade, acho que hoje está muito clara. Sempre para mim foi, mas acho que ela está mais latente. E trabalhando, trabalhei com muitas empresas grandes. A gente vê que empresas grandes têm a escala, mas elas têm muita dificuldade de fazer mudanças radicais. Tanto que, na palestra do Wendel, a gente viu que o CEO da Nestlé foi para a Harmony para conseguir fazer uma mudança radical. A filantropia, ela consegue fazer mudanças radicais, mas ela tem dificuldade com a escala. Então, eu tive uma experiência, no último trabalho que a gente teve, apoiando uma empresa que hoje se chama ReGreen, eu era portfolio manager. E ela conseguiu, na primeira série, a levantar 80 milhões de dólares. Isso, para a gente, foi um impacto muito grande. Trabalhava com filantropias internacionais, mas mesmo esse valor para uma filantropia internacional é muito alto. E a gente enxergou o fato da ReGreen trazer uma tecnologia diferenciada, com uma missão, é um agente muito poderoso. Então, a gente começou a pesquisar, dentro do mundo de Deep Techs, no Brasil, como é que a gente poderia apoiar esses empreendedores. E o que a gente sentiu, e aí a Guaí Ventures, ela tem só um ano de vida, nosso primeiro investimento foi feito em março do ano passado, um ano e meio. Mas o que a gente sentiu é que, nesse comecinho, existe uma falta de capital mais flexível. Então, tem programas, em alguns estados, como São Paulo, tem programas muito fortes de inovação. Mas, mesmo assim, o capital flexível, se você pega um recurso para a bancada e você tem um valor X, é muito difícil você conseguir aumentar, ou reduzir, ou trocar de uma forma mais significantemente, conseguir pivotar. Então, o nosso intuito é oferecer um capital muito paciente para esses empreendedores, ao mesmo tempo que também a gente faz toda uma capacitação, mentoria, abre nossa rede de contatos. Logo nesse início, onde eles ainda estão definindo, não têm o Product Market Fit, estão saindo da pesquisa e precisam pensar em como que eles vão usar a tecnologia dele para criar um negócio. Muito legal, muito bom. Estratégias diferentes, então, a gente está vendo aqui. Depois a gente pode trocar um pouquinho de figurinhas a mais sobre isso. Agora, Tomás, acho que, como você disse, a FAPESP dispensa apresentações. Acredito que todos aqui, eventualmente, ou conhecemos, ou usufruímos, ou celebramos a existência da FAPESP de alguma maneira. Mas, do ponto de vista da FAPESP, também tem evoluído ao longo dos tempos, tem testado novos modelos aí, dentro dessa diluição e do fomento e do apoio às Deep Techs, que agora a gente tem um nome, mas a FAPESP faz isso há muitos anos, desta maneira, apoiando a ciência e tudo mais. Mas, qual que é a estratégia, assim, desses novos mecanismos que têm surgido, dos novos experimentos que a FAPESP tem feito nos últimos anos? O que vocês enxergam que tem dado mais certo? Qual que é a estratégia da FAPESP nesse sentido? E, assim, eu entendo que a FAPESP também é uma referência até para os outros estados. Como que as outras FAPESP podem, enfim, se inspirar em vocês aí, ou se já têm se inspirado, dá para contar um pouquinho? Acho que o primeiro ponto que chama atenção, na hora que você olha a São Paulo, que São Paulo talvez seja um dos poucos lugares que aparecem, quando o ranking, esses rankings internacionais, eles passam um pouco dos 50, vão até 100, etc., São Paulo consegue aparecer nesses rankings internacionais e meio sozinho. De fato, São Paulo, e o primeiro ponto que eu acho importante é o sistema. A sociedade paulista decidiu há 60 anos que tinha que ter a FAPESP e decidiu da estabilidade de recursos para a pesquisa de ciência e tecnologia em São Paulo. Então, é raro, é um caso singular no Brasil e não é à toa, não é à toa que as coisas acontecem em São Paulo. A gente tem três das dez melhores universidades do país, a gente tem, e não é só na ciência e tecnologia, São Paulo faz suas estradas, São Paulo faz seu metrô, financia tudo, porque tem uma economia forte que leva a isso e tem a sociedade paulista que definiu que financiar a ciência e tecnologia de maneira estável era importante. Então, a FAPESP, ela soube construir, eu acho, reputação nessa área, que eu acho, como economista, superimportante. Então, tem uma questão de institutional building muito forte que a FAPESP soube fazer. E a FAPESP vai, faz e vai continuar fazendo, como as outras FAPES fazem, financiamento à pesquisa, desenvolvimento tecnológico lá na academia, forte, agnóstico, como deve ser e dá e que vão sair as ideias, etc. Mas ela tem uma parcela pequena, porque entendeu, já entendeu há bastante tempo, faz mais de 20 anos, a FAPESP tem esse programa PIP, que é a inovação, ela está na empresa. E a FAPESP, costuma dizer ao nosso professor Carlos Pacheco, a FAPESP fica sempre mimicking, sempre imitando um pouco a National Science Foundation. Tudo bem, é uma boa imitação, é ótimo. Nesse sentido, a FAPESP se direcionou, passou a olhar as empresas que, no fundo, vinham da academia, criou esse programa, esse programa já atendeu quase 2 mil empresas, mas identificou também nesse programa e nas empresas desse universo de empresas, dificuldades de crescer, dificuldades de fomento. Então, a FAPESP, a lei nossa de inovação em São Paulo é muito avançada, o Brasil avançou muito nessa legislação de inovação ao longo desses últimos 20 anos, acho que os instrumentos estão todos aí, acho que isso vai ser abordado depois. Mas passar do instrumento, do formal, da possibilidade de fazer para fazer é dolorido e difícil e demanda uma mudança não só de... não demanda só o trabalho, demanda a cultura e o envolvimento das pessoas que têm... ou seja, demanda um pouco de ousadia. E acho que a FAPESP tem sido ousada no período recente, o Conselho da FAPESP, o Conselho Sínior da FAPESP, entendeu, dois, três anos atrás, que você tinha que diversificar um pouco os instrumentos de inovação, diversificar os instrumentos de financiamento, etc. E esse trabalho é um trabalho institucional, muito institucional. Então, a gente tem conversado, tem conversado aqui com, por exemplo, a Oxigia, está olhando o Corporate Venture, a gente acabou de fazer uma chamada para fundos, identificou dois fundos. A FAPESP, lá atrás, já tinha sido investidora num fundo... naquela época eu estava do outro lado, eu estava como conselheiro da Desenvolve. A FAPESP investiu num fundo de inovação paulista, junto com outros parceiros institucionais também, que é uma inovação, algo diferente, mas resolveu agora institucionalizar isso, fazer isso de maneira mais institucional. Ou seja, tornar isso algo que as pessoas do meio, do meio da inovação, consigam enxergar. Ah, bom, a FAPESP tem esses instrumentos adicionais. E aí fez o investimento no Criatec, a convite do BNDES, fez o investimento, também a convite do BNDES, num fundo de IoT da Indicator. E selecionamos agora mais dois fundos e queremos fazer disso algo regular. Mas, além disso, a gente está procurando também modernizar, e vai fazer ao longo do tempo, uma certa modernização da comunicação da FAPESP com esse universo. Ou seja, você tem uma parte científica, tradicional, que permanece, mas a FAPESP tem hoje, se olhar, horizontalmente, e acho que isso é algo que as FAPES poderiam fazer. A gente tem 27 centros de pesquisa e engenharia, que são os centros que envolvem grandes empresas, então, não é só o universo das startups, mas são grandes empresas, mas de lá saem muitas possibilidades de pedir pequenas empresas. Está na lógica de fazer esses centros, então, vocês devem ter visto na imprensa recente, o centro com a Embraer, o centro aqui na USP de hidrogênio, em Campinas. Então, a FAPESP tem vários centros grandes, esses centros têm um horizonte de longo prazo, você só pode pensar em ciência no longo prazo, com o funding estabilizado, ele existe, então, um dos principais problemas, eu acho, da ciência e de deep tech no Brasil é funding, funding estável, você pode até, você poderia até ter menos recursos se ele fosse garantido que é estável, você conseguiria fazer muita coisa, então, é fundamental que esse horizonte exista, e a FAPESP já tem, tem trabalhado nessa direção. Acho que essa direção de arranjos institucionais importantes, ela funciona, às vezes você coloca um pouco do recurso, a gente tem olhado isso no nosso centro de pesquisa e engenharia, você coloca um pouco do recurso, o setor privado mobilizado em torno, alavanca o seu recurso, porque o dinheiro público fiscal, ele é muito nobre, ele é muito escasso, muito nobre, então, eu tenho que colocar esse recurso onde ele vai dar o maior retorno possível, vai ter a maior multiplicação possível. Essa é a lógica, um pouco, dessa fase aí que a FAPESP está trabalhando, em cima do que já fazia. Muito interessante, estou sentindo aqui um padrão, assim, diversidade e uma certa estabilidade também, então, não só no sentido da FAPESP, no sentido da gente ter, acho que players, ter atores e ter financiamento estável, digamos assim. E aí eu vou puxar uma provocação, até saindo um pouco do protocolo do roteiro aqui, que eu achei interessante, que está permeando aqui a conversa, que é o capital paciente. Talvez tenha um pouco a ver com a estabilidade, de alguma forma, mas como é que vocês entendem, eu vou jogar para quem quiser aí de vocês, o que é o capital paciente, na opinião de vocês, que formas que isso tem de acontecer, e se ele é um mecanismo importante, e quais outros tipos de capital, se não o paciente, que outro tipo de capital a gente pode olhar para fomentar as hiptex aí, como é que vocês enxergam isso, da experiência de vocês, enfim. Bom, vou primeiro. Eu acho que o capital paciente, acho que encaixa muito bem nas necessidades desse tipo de empresas que, apesar de que tem um desenvolvimento inicial que demora um pouco mais, um fundo tipicamente é há 10 anos, 12 anos, então, nesse período de tempo, dá para desenvolver muita coisa. O que não pode acontecer é que se peça um retorno em menos de 3, 5 anos, porque isso geralmente não acontece para esse tipo de empresas. que é o que faz parte do aprendizado que o mundo do venture capital da região tem que ir aprendendo. Mas é importante que encaixar essas necessidades da ciência com isso. Eu acho fundamental o que a FAPESP faz, porque para gerar ciência, e FAPESP é um oásis em toda a região. São Paulo é um oásis na região inteira, pega o México para baixo, o que faz a FAPESP é fantástico, né? E a possibilidade de ter essa ciência acontecendo. E depois complementar com atores privados que puxam desde a indústria, assim como a Oxigia ou algum aí, que são outros atores que estão mais ligados à indústria, que possam entender que isso sim é importante. E a partir daí é o desenvolvimento e é o mercado, em definitiva, o que vai puxar isso. A gente, nosso modelo de desenho, que eu falava anteriormente, está focado em que os founders têm que ser capazes de ir lá fora, falar com a indústria, entender qual é a necessidade dessa indústria, como desenhar a empresa, como desenhar os passos a seguir até fazer o de-risking e ir com isso, a indústria ir apostando a isso para solucionar esses grandes esgargalos. Então, eu acho que precisamos de todos, precisamos dos grandes, precisamos do capital privado com uma loja, com capital privado por outra, e capital privado deixa as empresas para puxar isso. E buscar sinergia, coordenação, acho que temos mil coisas para fazer aqui, nesse painel, se você pensar, podemos fazer mil coisas juntas e coordenadas para maximizar o potencial. E precisamos de bons que existem, precisamos que a Harmony se dê certo, precisamos que a Cromay se dê certo, a Emerge se dê certo, ou seja, todos temos que atuar para incrementar esse ecossistema que vai acontecer. Falta tempo. Não, eu acho que só complementando aqui um pouco com a visão do venture capital, eu acho que é importante a gente, se você tem deep tech na sua estratégia de investimento, é importante entender que os timings são muito diferentes. Você não vai desenvolver um MVP de uma deep tech em 18 meses, que é o que você faz com soft tech. os tickets de investimento não são da mesma magnitude. Então, acho que a gente precisa se aculturar para entender que você vai fazer um investimento alto sem comprovação, você vai investir no time técnico, você vai investir na ideia, na perspectiva, no fit que aquele produto pode vir a ter. E, eventualmente, o seu ciclo de desinvestimento não vai ser de três anos, ele vai ser de seis, ele vai ser de sete. Então, acho que é importante alinhar um pouco a estratégia, os processos e as expectativas à sua tese. No nosso caso, a gente tem deep tech como centro da nossa tese de investimento. Então, é um exercício diário entender aqui como é que está funcionando a mecânica. E acho que a gente tem um papel relevante aqui em fomentar o ecossistema de VC também, tendo alguns cases de sucesso. Eu acho que o capital paciente é fundamental, eu acho que é o princípio, é o começo. Mas não adianta só ser paciente, quando você está olhando deep techs. Você tem que oferecer o ticket do tamanho adequado para o empreendedor nos estágios adequados, tem que conseguir oferecer os tickets. Guaí pode oferecer em um estágio, enfim. Aqui a gente está vendo a Oxígia conseguindo oferecer, tratar de estágios diferentes, mas isso é muito importante, que tenha todos os players ao longo do caminho. Outra coisa que eu acho essencial é entender o risco, mas também entender o risco de não exagerar no cap table. É muito importante que o empreendedor consiga manter um domínio do cap table até ele chegar numa fase mais avançada. E por ser deep tech e necessitar de um tempo mais prolongado, isso é, às vezes, um risco muito alto. E aí vem a importância, eu acho, do empreendedor ter a capacidade de acessar os recursos de uma FAPESP, uma FAPERJ, enfim, das FAPs e FINEPs, durante essa jornada. Eu vou entrar por um outro lado aqui. Eu acho que a tecnologia, ela não é linear. Então, isso eu tenho insistido muito, porque eu tenho percebido, mesmo nas casas, está aqui o Renato, que é Unicamp e tal, a gente leu todas aquelas coisas da tecnologia de inovação, leu a história da tecnologia, que eu acho uma matéria importante, que talvez deve ser ensinada. A tecnologia chega umas horas, os cientistas que estiverem aqui saberem disso, você tem lados, diferentes lados para onde ir. E errar faz parte. Então, a gente olha isso muito, a gente olha, assim, vou falar bem claramente, há empresas que recebem dois, três, quatro PIPs e não dão certo. E é importante aprender com esses casos que não dão certo. Por quê? Porque, às vezes, não há uma linearidade no que você está fazendo, realmente. Às vezes, tem um problema do contexto, você está num sistema regulatório, etc., que não vai viabilizar a trajetória. Então, eu acho que tem alguns pontos macro, que é isso um pouco que a gente conversou, e acho que a gente está desenvolvendo uma indústria de venture que nem se compara à indústria a maturidade e a profundidade que tem a americana, onde o apetite de risco, risco mesmo, existe. Aqui, com 10% de selic, etc., e com o país que a gente tem, com a institucionalidade que a gente tem, o apetite de risco diminui. Ele diminui. Então, você ter esse apetite de risco e construir a institucionalidade é fundamental para você poder, para o erro poder acontecer num contexto mais favorável. E, na tecnologia, isso acontece. Na trajetória da ciência, não é que vai ter essa etapa, aquela etapa, aquela etapa. É famoso lá o texto da revisão dos parâmetros da economia americana, para dizer que reviu lá como é que foi construído, foi muito bem construído o sistema americano, mas mostrar que a tecnologia tem trajetórias, às vezes, que são diferentes. E a FAPESP, o bom, eu acho, da FAPESP é que a FAPESP entende isso, ela sabe disso. Então, talvez a gente tenha que trabalhar mais, e acho que uma das partes, uma das políticas importantes que vai desenvolver é na questão de building das empresas, de assessoramento, de desenvolvimento das empresas. Porque a gente percebe disso, de fato, nem todas as empresas vão dar certo. Não vão mesmo. Vocês sabem das histórias todas. Então, e faz parte. E, às vezes, você tem... Então, a FAPESP, por exemplo, tem um programa que relativamente é subutilizado, que a gente tem colocado e vai nos dar um trabalho grande. Aqui está a Patrícia, que cuida dessa área de inovação. Ela sabe o trabalho que vai dar se isso for muito mais utilizado. Mas é um programa que, por exemplo, a FAPESP, as empresas que já passaram por um PIP, já fizeram um PIP, a FAPESP se dispõe, se você tiver um investidor disposto a investir na sua empresa, a FAPESP até um milhão e meio de reais, a FAPESP faz o matching do recurso com esse investidor. O recurso desse investidor vai para a sua empresa para fazer, eventualmente, o que precisa ser feito, que não é a pesquisa do científico e tecnológico. E a FAPESP banca o projeto tecnológico se ele passar nos critérios que a FAPESP define, que são fortes. Isso é um de-risking básico, um subsídio básico que você está dando, mas que precisa que um investidor, olhando a empresa, esteja disposto a fazer esse movimento. Então, acho que é um pouco essa a minha visão aqui. Esse mecanismo, inclusive, é simbólico dos dois de-risking. Tem o de-risking da tecnologia, representado pela FAPESP, de certa forma, e o de-risking do investidor, que tem os dois entrando juntos ali. É bem interessante mesmo, para quem não conhecia, é bem interessante esse mecanismo. Estou sentindo também que tem aqui uma questão de fases, mas muitas vezes não lineares. Então, é um outro desafio também de aporte, de quando colocar a coisa certa e tal. Mas eu não vou falar de... me ocorreu uma provocação para nós aqui, baseada no nosso case de muito sucesso que a gente acabou de ouvir. O que vocês fariam para o Afonso e a Harmony ficar no Brasil? O que teria que ser feito? Vamos começar aqui. A gente tem conversado muito isso dentro da FAPESP, as pessoas aqui da FAPESP sabem disso. Hoje, a ciência... não existe grupo forte de pesquisa trabalhando aqui no Brasil que não esteja sabendo onde estão os seus pares internacionais ou não esteja colaborando com os seus pares internacionais. Então, na academia. Na academia. A FAPESP, todos os meses, ela solta editais de cooperação internacional com N agências do mundo. A FAPESP tem uma área internacional muito forte. E, sem dúvida, uma das coisas que você consegue ficar é você dar muito mais condições para os trabalhos serem desenvolvidos aqui. Acho que esse é um ponto principal. Acho que tem uma série de instituições. A Embrapi, acho que é uma experiência muito pertinente do Governo Federal. Acho que, hoje, com a estabilização agora do recurso da FINEP, a FINEP vai passar a ter um grande peso nisso. A FAPESP passa a ser um parceiro muito grande. Então, na verdade, eu acho que a academia já é internacionalizada. Acho que se pegar a Unicamp, a USP, as melhores universidades brasileiras nos seus departamentos, se entrar no hospital de clínicas aqui, que eu sei que tem gente aqui do Inova HC, em qualquer sala de genética, do hospital de clínicas, ele está ligado lá com o pessoal de Boston, com o pessoal de... A ciência, ela está internacionalizada. O passo que a gente tem que ter é como é que se traduz para o mundo da inovação, para o mundo empresarial. Muito bem. Então, infelizmente, a Harmony já está muito avançada para o Instituto Guaí Ventures. O que a gente gostaria é de manter as Futures Harmonies aqui no Brasil. Eu acho que a razão da Guaí ser uma fundação sem fins lucrativos, isso eu e o meu co-founder debatemos muito sobre isso, era que a gente entendia, se a gente fosse sem fins lucrativos, a gente ia ter maior apetite de risco. O Tomás levantou aqui a questão da taxa, etc. Então, esse é o teste que a gente está fazendo. Porque a ideia nossa é sim investir em coisas de altíssimo risco, com um potencial de retorno muito grande. Bom, aqui do nosso lado, acho que a gente se estruturou para tentar manter algumas dessas empresas no Brasil. Acho que estamos colocando em teste aqui, pilotando um pouco dos nossos programas. mas a expectativa é que se o nosso programa de Venture Building, o nosso programa de incubação, for bem-sucedido, se o nosso programa de aceleração for bem-sucedido, a gente consegue fomentar a base para ter mais cases de sucesso aqui no futuro, para passarem por esteiras de investimento. Enquanto isso, a gente tenta trazer e importar também coisas de lá para cá, para a gente conseguir acelerar e dar um boost também tecnológico. E aí é abrir portas e aculturar empresas também, eventualmente, trazerem negócios para cá. Complementando um pouco, eu vou tentar separar em duas coisas, o que é capital e o que é conhecimento. Conhecimento científico, como falaram, está. A gente tem e os melhores ou muitos grupos da ciência na América Latina estão conectados com o resto do mundo e podem fazer ciência de fronteira sem nenhum problema. Então, e têm essa capacidade. Então, as pessoas para fazer ciência, temos. O capital é limitante, se bem tem a FAPESP e tem cada vez mais atores, e eu acho que é isso que está faltando, esses próximos passos. Então, a gente, por exemplo, investe, mas o segundo investimento é muito pouco provável que seja conseguido em venture capital na região. E isso que o Brasil está mais avançado que o resto dos países. Então, agora, o que temos que aproveitar aí é essas duas coisas. Não tem problema, e a gente incentiva as nossas empresas no portfólio a irem, a serem globais. E não é porque parece mais bonito, sim, é porque o capital está lá fora. Então, para esses espaços onde não tem tração, onde ainda fica a ciência, onde tem muito risco envolvido, esse apetite ao risco está mais aberto em Estados Unidos. Então, eles são capazes de aceitar mais esse segundo passo. Mas o que temos que aproveitar é a estrutura e as pessoas que a gente tem aqui na América Latina. Então, que uma empresa esteja com um pé nos Estados Unidos, mas o P&D pode ser feito de maneira excelente aqui. Você tem Embrapi, tem o IPT, você vai no Unicamp, os laboratórios que temos na Unifesp, digamos, temos muito lugar para fazer coisas boas. Ainda falta? Sim, falta. Tem coisas que, ah, não, tem um reativo que a gente pede, demora, não sei o quê. Sim, falta. Mas está acontecendo. Então, eu acho que quando o Afonso começou, sim, não tinha muito, nada disso. Hoje ainda falta, mas vai acontecer. Eu acho que está acontecendo. Então, por isso que, por exemplo, na maior parte das empresas nossas, elas têm um pé nos Estados Unidos, mas todo o P&D está nos países locais. Então, isso pode acontecer. E é também uma forma de a gente gerar opções de carreira para aqueles que estão estudando. Porque o sistema científico não tem capacidade de absorver todo mundo que se forma. Então, empreender deveria aparecer como uma alternativa para essas pessoas que querem fazer ciência, que gostam de ciência, e que isso seja uma alternativa. Então, eu acho que faz parte da maturação que precisamos entender, desde o capital, desde a ciência, mas que vai acontecer nos próximos anos. E vão ficar aqui. Muito bom, muito bom. Bom, seguindo um pouco o protocolo aqui do nosso painel, eu vou abrir para uma ou duas perguntas, dá tempo? Dá tempo? Da plateia. Então, quem quiser fazer pergunta aqui para os painelistas, quem tiver alguma dúvida, algum assunto, alguma curiosidade, algo que não foi, lá no fundo, no último. Trama do fundal. Uma pergunta. Estão fazendo aqui para mim uma pergunta, uma pergunta. Sorteamos uma pergunta aqui, então. Mas lembrando que a discussão continua no QR Code ali, e depois nós vamos trazer os resultados. Bom dia. Diga lá, bom dia. Me chamo Bruno. Sou cientista de origem. Minha vida acadêmica sempre foi. Sentido o FAPESP, já fui apoiado diversas vezes por ela. Agradeço, por isso que eu estou aqui hoje. Mas uma das minhas perguntas que eu tenho, quando vocês olham, uma desinruptura e inovação tecnológica, nós temos algumas barreiras industriais. Por exemplo, nós utilizamos um sensor lá que uma fabricante no mundo fabrica. E nós, no Brasil, para importar, custa seis vezes mais. E isso tem um impeditivo para a fronteira, né? Porque quando faz software, ele é mais barato do que um hardware, ou um sensor óptico, ou uma aplicação de um fermentador, igual a Harmony mostrou. Como vocês enxergam isso? Essa dificuldade de, às vezes, fazer um protótipo em 3D, em bancada funcionar, mas a indústria brasileira não ter ainda a capacidade de poder produzir internamente. É algo que a gente tem identificado. Eu acho que uma das instituições... A FAPESP está fazendo, assim, vários acordos com várias instituições. Acho que uma das mais próximas dessa demanda é o SENAI. O SENAI está num momento de transformação, inclusive. Eles vão montar um centro, eles vão reunir em São Bernardo do Campo todos os laboratórios de P&D que eles tinham aqui em São Paulo. Você vai ter perto de mil pesquisadores num local só. E o SENAI tem esse chão de fábrica muito mais forte do que as demais instituições. Eu acho que isso é um ponto. É um ponto, primeiro, macroeconômico, de certa forma, porque, assim, a importação para P&D... Eu estava ali em Brasília, na época, e a ideia de aprovar, por exemplo, desoneração no CONFAS, nos Estados, para alguma coisa assim, é uma briga generalizada. Acho que isso tem uma barreira macroeconômica, em geral. Mas acho que há instituições aqui que, daí, com regimes diferenciados e com as legislações novas que a gente tem, elas conseguem fazer isso de aproximar esses pontos. Porque, em vários momentos, a ponta do que você quer fazer faz em Portugal, o teste melhor faz na Dinamarca, a gente sabe disso. A gente tem trabalhado para deixar isso mais redondo e para trazer isso mais perto. Mas a gente tem um problema macroeconômico que, às vezes, extrapola das instituições. Acho que o Senai ajuda muito nisso, porque ele está muito ligado nesse tipo de coisa e muito focado. Sim. Não sei se, complementando um pouco a parte dessa colaboração com países de fora, também, às vezes, acontece isso, que você vai e faz um sprint de dois, três meses para terminar alguma coisa ou algum passo que você precisa de outra estrutura. Você faz e depois você volta. Tem opções. Tem que buscar. Não é uma solução. E acho que a dificuldade também está no volume. porque, enquanto não acontecer, não tiver volume, sim, ou coordenação, se for o caso, se tiver volume, é muito difícil você pegar isso individualmente para uma empresa que está começando a fazer uma coisa que não é definitiva, que não é... Então, acho que tem uma complexidade aí que não é muito fácil de resolver. Mas eu acredito muito na indústria brasileira que é capaz de fazer o que imaginarem. Só que o volume para desenvolver tudo isso vai ser uma limitante sempre. Entendo que tem um gap aí, então, na questão do desenvolvimento inicial, por uma escala um pouquinho maior. Mas, encerramos aqui, porque nós não temos tempo, senão a gente ficaria aqui bastante tempo conversando sobre os desafios. Os desafios são muitos, né, pessoal? A gente vai ter mais um... Estão levantando a mão aqui. Acho que dá tempo. É, não dá tempo demais. Não dá tempo. Mas, olha só, a gente vai ter... Então, só lembrando, tem lá. A gente tem o dia todo e a gente tem espaços também de troca entre a gente. Inclusive, até o final do dia, a gente vai ter um espaço reservado, assim, para a gente trocar entre a gente aqui de uma maneira até mais informal. Então, guardem as dúvidas aí. Quem quiser, a gente vai estar por aqui. Tá bom? Queria agradecer demais os nossos painelistas aqui, assim, ilustríssimos, né? Gente muito representante de cada um dos setores e das iniciativas que a gente tem. Acho que a gente está bem coberto aqui em termos de discussão. Queria agradecer a todo mundo, então, pela participação aqui. A pergunta foi feita. Queria dar esse tempo para fazer mais, né? Mas, aqui, estamos aqui já um pouquinho atrasados no tempo. Vamos dar seguimento, então, ao evento. Obrigado de novo, pessoal. Obrigada, gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.